O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não desista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não desista 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 O que pensou, me libera O que pensou? O que pensou? O que pensou, me libera 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 O que pensou, me libera